Olá amigos do Conquista e Resultados, hoje eu vou explicar para vocês por que vocês não devem utilizar os modos P e o modo inteligente alto aqui na sua Canon SL2, acompanha aí! Olá, você está no Conquista e Resultados, eu sou Gil Carvalho e aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras, dou dicas de vídeo, de fotografias e também faço alguns tech reviews. Se você é novo por aqui, considere já se inscrever e se você já é inscrito, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Perfeito então, muitos dos inscritos do canal acompanham aí as minhas séries de vídeos a respeito desta câmera aqui, a Canon SL2, que é uma DSLR compacta aí da Canon, é uma das mais compactas e essa DSLR aqui tem várias funções, semelhante às DSLRs mais avançadas que você encontra no mercado, como a T7i, a 70D, a 80D, enfim, ela tem muitas das funções das principais DSLRs. E quando você acessa aqui o anel de funções, essa rodinha aqui que faz com que você mude para diversos modos dessa câmera, desde os modos criativos até os modos já pré-programados, você vai encontrar aqui dois modos. Um modo que está sinalizado aqui como A+, que é o famoso inteligente alto, e um outro modo, que é o modo P, que é chamado de modo programado. Aí vem então a questão do nosso vídeo, por que você não deve utilizar nem o modo inteligente alto, que é o A+, e nem o modo P quando estiver utilizando a sua DSLR, a Canon SL2. Não é que seja proibido você utilizar esses modos, muito pelo contrário. Se você está tendo o primeiro contato com ela aqui, é bom até você testar esses modos para ver como vão sair suas fotos e até mesmo como vão sair seus vídeos. Ocorre que esses dois modos, eles contêm muita automação, ou seja, eles fazem com que muitas funções da câmera sejam ajustadas automaticamente. Entre essas funções estão exatamente aqueles fatores de exposição, ou seja, a abertura, a velocidade do obturador e o ISO. Então quando você está utilizando o modo inteligente alto e até o modo P, você vai ter todos esses três fatores de exposição devidamente sendo ajustados de acordo com a vontade da câmera. A única diferença do modo inteligente alto para o modo P, é que no modo P ele vai permitir pelo menos que você controle o que nós chamamos de compensação da exposição. Eu estou mostrando para vocês aí o modo P, exatamente aí esse controle da compensação da exposição. Falando assim em termos mais leigos, a compensação da exposição é uma função assim do tipo clarear mais a foto, escurecer mais a foto. Ela tem mais ou menos essa função. Então o que acontece se você utilizar somente esses modos? Você vai deixar com que a câmera tome conta de todos os ajustes necessários para você capturar aquela foto ou fazer o seu vídeo. Aí você vai me perguntar, mas isso não é bom? Se você ainda não teve nenhum contato com a câmera, a câmera é até bom, mas se você quer realmente começar a entrar no mundo da fotografia e levar para um nível mais a sério, um nível mais profissional, você tem que começar a trabalhar e a dominar os princípios de exposição, os fatores de exposição. E como eu falei, nós temos a abertura, temos a velocidade do obturador e temos o ISO. Aqui no canal eu já falei sobre a abertura, já falei sobre a velocidade do obturador e também já falei sobre os modos AV, que controla a abertura, e também o modo TV, que controla a velocidade do obturador. Se você não viu nenhum desses vídeos, clique aqui na descrição que você vai ter explicações bem detalhadas e simples para você aprender tudo isso. Portanto, se você deixar nos modos P e no modo AV, a câmera vai controlar tudo para você. E muitas vezes, aquela foto que você quer tirar naquele momento especial vai sair ou muito clara, ou vai sair muito escura, ou vai sair borrada, ou é aquela foto que você queria dar a noção do movimento. Você vai ter ela estática. Enfim, você pode ter uma série de consequências, até mesmo a utilização indevida do flash, que vai estragar as suas fotos. É por isso então que, mesmo que você esteja iniciando, eu não recomendo que você utilize nem o modo P e muito menos o modo inteligente alto. Obviamente, vai haver situações em que você vai ter que utilizar pelo menos o modo P. Mas se você puder evitar utilizá-lo e passar a usar os modos AV e o modo TV, e até mesmo o modo manual, vai ser muito interessante para a evolução da sua fotografia. Vou falar em modo manual. Se você tem interesse em uma explicação melhor sobre o modo manual aqui da sua Canon SL2, deixa aí nos comentários para que a gente possa fazer o vídeo explicando mais detalhes para você de como utilizar o modo manual. E se você também quiser saber mais sobre os três fatores de exposição e como eles vão acabar afetando a sua fotografia, deixa aí nos comentários que eu também vou fazer um vídeo explicando para vocês sobre os fatores de exposição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. Não esqueça de deixar os comentários. E se você é novo, lembre-se de baixar o material gratuito com os resultados que estão aqui na capa do canal e também tem aqui na descrição. Perfeito? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!